Salvador tem muitos problemas sociais, né? Foi um absurdo a pessoa, tipo, o pessoal da Cidade Baixa. Sofre muito alagamento quando chora e tudo mais, né? Pessoal, assim, de, por exemplo, bairros mais centrais. Ainda de filhos de ônibus, né? Porque, basicamente, só tem ilusão pra Lapa. Se você for em qualquer lugar, você quer ir pra outro lugar, pra outro lugar não tem, impossível, você não vai achar. Né? É um absurdo, por exemplo, o pessoal da Pituba é muito assaltado. É terrível, né? É um absurdo o pessoal de Cajazeiras. Não sei só, né, cara? Ah, você mora onde? Cajarecas é uma porra, mãe. Caralho mesmo, velho. Foda lá, né, cara? É foda. Dá um abraço? Dá um abraço, é, é, tá ligado? Você fala assim, vamos fazer isso? Quando você encontra um pessoal de Cajazeiras na rua, dá um abraço pra pessoa. Ô, nego, vem a cara, vem. Aí você chega no ouvido dele e fala assim, Você pode, amor, é Valéria. Não tá tão ruim, hein? Cajazeiras tem Subway. Valéria não tem. Né? Eu sou pôr de novo e sim pra me dar carnaval, né? Um ambiente sujo, cheio, uma música péssima rolando, né? É isso aí, Carvalho de Salvador. Só que o que acontece? Se você perceber, assim, antropologicamente falando, gostaram? O ônibus, tipo, o ônibus, ele se divide em, é, por uma questão religiosa. No fundão, vai a negada mesmo, né? Rapaziada lá, vai do bairro popular, curte um pagodão, curte uma rocha, né? Agora tá chegando o som de João, imagina a desgraça de forró que vem aí, né? Direto de Fortaleza pro Salvador. Coisa boa mesmo. Forrózinho lá, vai rolar. E na frente é o evangélico. E os dois gostam de música alta. E nenhum dos ritmos me apetece. Só que eu fico pensando o seguinte, brother. O cara, o pagodeiro, ele tem uma vantagem por cima do evangélico, prevendo que pareça. Porque o pagodeiro, quando o celular dele acaba a bateria, a quebra, não tem mais música, até ele rouba outro pra colocar no lugar. Não. Rola um silêncio no ônibus, né? Tipo, acabou. Apesar de te assaltar, tá? Não tem pagode, pelo menos, né? Depois tem depressão, tem choro. Aquela pressão da casa de barriga, tá vendo pagar. Mas, até pra te roubar, não tá rolando. Só que o evangélico, brother. Quando acaba o som, é, mas a caixinha tá meio descarrega. Apesar que leva uma semana. A caixinha descarrega depois do celular da Nokia. Mas, mas descarrega. Uma hora acaba que vai descarrega. Mas o evangélico, quando não tem mais música, ele canta a música. Ei, o cara quer assistir meu show, ó. Ei, o cara canta. E, tipo assim, eu não sei que porra é esse cegar, se asarrar o Gil. Evangélico acha que canta pra caralho. Né, velho? Aí, tipo, porra, aquele busulotado, aquela agonia. Engarrafamento no cabulho, engarrafamento na paralela. Engarrafamento de goteminha, engarrafamento na calçada. Engarrafamento salvador, uma garrafa. Né? Mas, beleza. E você tá ali preso, aquele clima gostoso. Se, se, de preferência, vai chover. Porque aqui, quando chove, não faz frio. Só que a galera fecha a janela. O busulho embaça. Uma desgraça, né? Terrível. E aí, meu irmão evangélico, levanta e começa com o busaque. É você.